E aí rapaziada, salve salve aí, bom, eu sei que eu tenho dado meio subido, né, mas foi por causa de uns compromissos com a internet, né, que teve que trocar o roteador de lugar, inclusive no momento ele tá até ali, tá até ali parado, e hoje eu vou gravar uma carga aqui do Tweetub, eu vou gravar pra vocês também postar no grupo de lavandeirinha e ação, da lavandeirinha e ação. E no grupo da, no outro grupo que me colocaram, eu nem decorei o nome ainda, mas assim que eu lembrar eu falo, ok? É, e se você é novo no canal, seja bem-vindo, não esqueça, né, de deixar o like, se inscrever no canal, pra me dar uma força. Gente, esse Tweetub ele é ótimo, viu, ele bate pros dois lados. Ô gente, vocês podem falar mal dele, tá, mas tudo bem, tá, tudo bem. Se eu não me engano, esse Tweetub ele é 2018, ou não, por causa que do canal do Hugo Fiore, ele tem vídeo lá de quatro anos. Fechar ele aqui. Ah, esqueci que é do Marco aqui atrás. Travou. Essa aqui tá ajudando a encher, ó, pra encher mais rápido, por isso. É, os Tietqueta Pratis aqui. Dá uma virada aqui, dá uma olhada. E gente, sobre o peso dela, ela pesa 20 quilos, ok? Ela pesa 19,5. Ó que legal, olhando assim, ó, parece uma braço tape clean, uma miniatura. É, acho que dá pra chegar a voa ali agora. Ih, não foca. Tweetub, 4 mais 6, branco. 127, classe 1. Potência 530 watts. Ó, uma potência forte. É, essa é a negócio dela, e papo que vem, papo que vai. 27 do sete foi o dia que ela chegou na loja. 27 do sete foi, na verdade, foi o dia que chegou na cidade. Lembrando, tá que onde eu tô jogando a água aqui, é o nível mínimo, ok? Nossa, tá muito escuro aqui. Colocar uma lâmpada de LED aqui depois. Puxar esse fio de cá, colocar uma lâmpada aqui. Porque aí quando ligar ali... Ah, é, esqueci, tem que passar o apagador pra esse lado. Aí acende lá, aí tem que cortar o fio daqui pra ficar acendendo só aqui. Bom, tá de dia, mas eu tenho que usar a luz, né, por causa que tá escuro. A lâmpada de emergência descarregou, que ontem faltou luz. Bom, já vai terminar de encher, mas... É, hoje eu vou usar o Omo Lavaz Perfeita. Do que tem o... Aquele que tem o... O poder do Somos, olha lá. É a nova geração. Que tem o poder do Somos. E eu vou utilizar com amaciante. O Confort Cuidado Intenso. Confort 10 vezes mais do perfume. Ou vida macia em pó alergênico. Ah, sei lá. Ok, já dá pra fechar aqui. Depende se esse vídeo também vai tá saindo lá no grupo da lavanderia. Por causa que, se eu não me engano, o WhatsApp, ele permite postar vídeos até... Dois minutos. Até dois minutos e cinquenta, se eu não me engano. Esse nível mínimo é bastante água até, hein? Sobre o porquê eu tenho duas mangueiras aqui antes... É uma longa história, mas... Eu fazia um tanquinho de uma consul super jato. Que é meu sonho de ter uma consul super jato. Mas eu tô quase negociando pra ter uma consul ideale. Aí eu falei, ah, ideale é a mesma coisa de jato, né? Só muda o nome, né? Porque super jato vai pra ideale e jato... E o ideale vai pra super jato, né? É... Basicamente inverte as coisas. É basicamente isso, ok? É... Passa um paninho nela aqui, né? Tem cuidado. Ai! Ainda bem que tá fora da tomada. Eu quero mostrar um bug que ela tem. Vou deixar o celular aqui, ó. Gravando o som. Eu não sei se vai dar pra você escutar. Vou ligar a tomada. Vou girar o time. Viu? Viram? Primeiro ela faz assim. Isso é um bug que ela tem. Eu não sei porquê. Nossa, ela mexeu bem. LCS8 tá ali se explodindo. E sendo sincero, gente, essa aqui é a minha primeira lavadora. Minha primeira aquisição, ok? Se ela pede mais, eu jogo. Ó, foi muita água. Tá bom. Gente, meu... A roia do meu tripé quebrou. Quebrou a maldita perna dele aqui. Que agora ele não fica mais em pé. Agora, se eu quiser gravar ela, eu tenho que fazer o seguinte. Ainda bem que tem a mesa aqui, né? Eu tenho que pegar uma cadeira e pôr. Espera aí. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pelo menos Eu acho que dá pra gravar um pouco, né, assim Continuando Gente, apertei o botão ali sem querer Mas esse vídeo vai pro editador Make, né Eu vou parceiro do editador Make E daí vai ficar tudo pra boa Agora eu posso usar Agora eu posso usar minhas duas mãos Pra fazer meus negócios Sobre o protetor Eu sempre deixo hidracetrífuga Pra acontecer um imprevisto dele sumindo Enquanto isso, aqui da LCS8 Tá com roupas Duas, dois dias Dois dias e uma blusa Uma blusa de lã Ia ligar o flash Por isso que eu passei o vídeo Eu parei, quer dizer, o vídeo, né Mas Não liguei Acabou que eu não liguei É, fica melhor com a luna acesa É, fica melhor com a luna acesa O bom é que Eu tô fazendo esse vídeo em partes Então vai dar pra postar no grupo Começou a cuspideira Ô gente Se eu te sincero Eu ajudei dela ser maior Viu No vídeo Ela parecia ser bem maior Do que ela é Pessoalmente Gente Ela é muito pequena Se eu não jogar no delicado Não vai parar de cuspir, né É, mas se eu jogar no delicado Também não vai limpar É aqui que é o botão de lavagem dela Aqui, ó Se eu jogar pra cá Ela lava drenando Como se fosse uma acomodação E ali é o botão da centrífuga Ó, tempo de centrifugação Seletor de lavagem E aqui é Tempo de lavagem Bum, 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 bum Bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Eficiência de lavagem Consumo de energia 0,08 Se eu não me engano, todos os produtos que é abaixo de 30 a 20 e 10 Vem com esse consumo aqui Esse negócio aqui Esse produto consome com menos energia É da Procel, ok? Energia e dinheiro, não desperdício Produto, máquina de lavar roupas Isso aqui é Twin Tub Tá, mas tudo bem É uma máquina de lavar mesmo Ô gente Se eu não tivesse quebrado o K22 Que tá morto hoje Que tá morto hoje Se eu não tivesse quebrado ele Dava pra mim ter comprado uma Les 11 Mas se eu tivesse comprado a Les 11 Ela ainda ia tá enchendo E o bom do Twin Tub É que ele enche rápido Mas ele lava Ele lava um edredom Mas não centrifuga Esse que é o ruim Se eu quiser lavar um edredom aqui Eu consigo Mas se for pra centrifugar não Ela fica assim ó Só fica assim na lata Já tá acabando o tempo da lavagem Já tá acabando o tempo da lavagem Opa! Tá acabando o tempo da lavagem Gente, eu tinha o celular da LG Antes do meu sempre Toshiba Antes do meu LG K22 Antes do meu Antes do meu sempre Toshiba Depois do sempre Toshiba Eu tive o K22 Depois do K22 Eu tenho esse Poco M3 Pro 5G Aí Antes eu tinha o sempre Toshiba Que travava à toa Mas ele era bom Muito bom E E Antes dele Eu tinha um celular da LG Mas gente Ô roia Eu queria assistir vídeo Do Emmanuel Lavadoras Ele misturava O vídeo O vídeo que eu tava assistindo antes Mais o vídeo que eu tava assistindo depois Olha que doido Aí ficava assim ó Ficava assim ó Aquela Aquela loucura Sei lá como é que tá lá O LCS8 tá ali Firme Batendo É O LCS8 já tem um ano Um ou dois Pera aí Eu acho Não é possível que eu esqueci de fazer Ah sei lá Não me interessa Depois eu vou olhar também Gente essa máquina aqui Pra quem é novo no canal Cês podem procurar aí Que O primeiro vídeo dela foi esse mês Nossa chega de lavar Vamos ver o que que ela vai fazer Nada Antes ela lavava drenando Era como se fosse uma acomodação da carga A centrifugada aqui tem uns detalhes bem bonitos Acho que eu nunca mostrei E lá embaixo Ela parece que tem um batedor de uma consa ideal Ele é bem bonitinho Aquajete aqui ó Aqui é um aquajete Aqui Ele faz isso ó Faz isso ó O pessoal sabe fazer assim ó Só sabe cuspir Ai ai E lembre-se tá gente Coisas pesadas no fundo E leves em cima Coisas que se você fazer leves no fundo E pesadas em cima Ela vai andar E eu não recomendo essa lavadora Para crianças menores De cinco anos Menores de sete anos No máximo De cinco a sete anos Esse negócio branco aqui Eu ainda vou ter que olhar sobre ele Por causa que ele tá bem encarradido Acho que eu vou ter que deixar ele de molho Aqui ó As meias ó Até o Twitubb batendo pros dois lados Ajuda a limpar Ajuda Ajuda bem Mas não limpa Não tira mancha Ai quase que a outra meia fica Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Nossa dá um medo de enfiar a mão ali dentro Esse negócio começa a girar Ai meu dedo Puxa vida Tá aqui na merda Eu sou logo meu dedão Logo meu dedão do pé Tem um desnível de cimento aqui Eu bati meu dedo aqui ó gente Onde que tá meu pé É Basicamente é só ligar agora né Lidar um pouquinho Fazer rampa que tem muita água Gente ela tá tremendo Vocês viram que louco gente Ela treneu E se eu vir aqui dentro ó A água treme também Também tem o Twitubb gente Que tem a centrífuga aqui Tem um agitador Esse aqui é pulsador É igual da Panasonic É pulsador Eco Eco enxágue Quando eu ligo a água Quando eu ligo a água aqui parece que é uma furadeira Nossa parece o tornado Nunca vi Que descrama Parece tornado Gente olha o bug Gente olha o bug eu não pus muita espuma e olha esse branco aqui Olha esse branco aqui na mangueira É espuma É espuma É espuma Eu não pus muito Eu não pus muito sabão gente Deu espuma Que louca Que louca Batedor safado Batedor safado Mentiroso Perigoso Mentiroso Ah me buguei Lembrei Batedor safado Mentiroso Perigoso Mentiroso Ah me buguei Batedor safado Mentiroso Perigoso Pilantra Lembrei Mete água Lava Lava Lá Mete água Eletro Lá 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 Outro entab lento pra drenar, viu? Nunca vi. Gente. Que ódio eu tô desse quilombolo. Olha isso aqui. Tudo cheio de fiapo. Fiapo, fiapo. Fiapo, essa merda desse filtro nunca tá porcaria nenhuma. Enquanto aquela merda ali vai terminar de se entrefugar, vou encher aqui pra chavar. Jato! Tchau. 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 E o amaciante que eu vou tá utilizando aqui vai ser o moa. Vai ser esse aqui que eu vou tá utilizando. Ele é bem bom. Ah, tá aqui na merda. Essa desgreta vazou no lugar. Tá aqui na merda, viu? Tchau. 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 Parece que aconteceu um tornado Ai, tá bom de água Colocar a fragrância Fragrância do Comfort Pra fazer um enxague de Seis minutos Mano, a água ficou azul A água ficou azul, mano Cara, a água ficou azul A água ficou azul Mano, eu não acredito Vou até colocar mais um pouco Nó Mano, mano A água ficou igual a esboa É sepa Tome Acho que uma, duas tampas Só não vai render não Vou ter que comprar dessa garrafa de dois litros Além de grosso, gente Além de grosso Esse aqui, ó Esse roxo aqui O vida macia Além de roxo Além de viscoso Ele é grosso Desculpa a gritaria, tá gente Ó Ai, meu braço Ai, meu braço Ai, alguém me ajuda aqui Por pouco ali Meu braço fica preso Não Molho amaciante Uma eficiência pra deixar suas roupas mais cheirosas Vou deixar ela aí mais ou menos até chegar no 3 E quando chegar no 3 eu volto com o vídeo Voltando, gente É, esse enxago vai ter que ser com a tampa fechada, gente No momento tá impossibilitado De abrir a tampa E aí Ai, que ódio, meu dedo não chega ali Vontade de arrancar essa tampa Essa tampa aqui, gente Eu preciso limpar aqui, mas Não dá, meu dedo não alcança Ele não tem a grossura certa Nem o mindinho passa Limpar só a boquinha aqui, ó, bem na pontinha Ah, com raiva sou Bom, bom, bom Amando Toma Ok Tinha Tá Velho, tá drenando, lavando Eu girei o botão pra drenar E ela ficou lavando, drenando Basicamente como se fosse A acomodação da carga Meu tio gosta de desodorante E a roupa dele fica verde A roupa dele fica verde Isso provou que ele gosta mesmo de desodorante Abriu um comércio de desodorantes pra ele Tudo bem Ô tio, calma aí Se tu estiver vendo esse vídeo, tá? É só brincadeira E aí E aí E aí Peraí! Não! Gente! Eu tô chocado! Misericlaudia! Eu tô chocado! Ela tem um buraco ali dentro, olha lá, que sai aqui dentro do filtro. Olha lá, tá mostrando a claridade aqui. Peraí! E é mesmo, olha lá! A claridade. Rapaz! Tô passado! Chocado! Misericórdia! Vou pôr protetor só encostar mesmo, não vou afundar não. Eu vou afundar até quebrar a suspensão. Vou fazer umas roupinhas, e ver se vai andar. Desgretada! Qualquer coisa essa chata aqui anda. Esse aqui o problema? Melhorou? Melhorou? Posso achar? Espero que sim! Essa centrífuga, gente, eu vou assumir que ela é enjoada pra cacete, viu? Enquanto você não acomoda a roupa, ela vai se bater. Igual vocês viram aí. Igual aí, ela tá oscilando, ela tá fazendo produção de ventilador. Ela tá fazendo assim, ó. O cesto dela tá fazendo assim, ó. Essa daqui eu já vou até pendurar, não vou esquentar a cabeça de cima. Desculpa pra me deixar essa paciência aqui, deixe. Não vou esquentar a cabeça mais com essa arroia, não. A roupa também já tá lavada. Vou pegar a caixinha do espregador de roupa aqui. É aqui que eu guardo o espregador de roupa. Da va pra me dizer que ele tá aqui com os�. Palacios quitas. Masmais não durumás. Masmais sim Hmm, ó, Vamos lá. Agora é só esperar essa galete aqui terminar. Essa bluseta. Vou colocar o perfex ali. Eu já vou sair da frente, tá? Eu já vou colocar. Vai pra fruta que partiu. Eu bobei a lavadora. Ele postou o negócio do TikTok que eu até gostei. Eu vou até fazer ele aqui agora pra... que... eu acho que o pessoal não deve lembrar. E eu vou esperar essas roupas secarem, tá, gente? Pra gente... pra me mostrar pra vocês como que ficou. Ai, eu já pendurando o trem do jeito errado. Vocês podem me dar puxão de orelha nos comentários, tá, gente? Tô pendurando roupa errada aqui. A minha secadora aqui em casa, gente, é a citrífuga, tá? Quando eu não quero torcer coisa da boa aí, só vai aí e deito. Tem vezes que eu bato até sem protetor. Às vezes é só uma toalhinha mesmo eu deixo sem protetor. Por causa que eu sei que a tendência vai ser só grudar no cesto. Ui! Passar pro lado de cá. pendurando... Ai! Desse barulho que tem aqui. É agora que eu vou fazer o negócio. É assim, gente. Tá falando, eu mando as lavadoras. Assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Pera aí. Desenrola, bate e joga de ladinho. Entenderam? Entenderam agora? Pera aí, se eu colocar esse negócio aqui vai comer meu varal inteiro, né? Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê like, se inscreve. É isso. Fui!